Hideo Kojima não fez somente Metal Gear Solid, não fez somente Zone of Enders, não fez somente Death Stranding, ele também fez Adventures no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90. Afunda o dedo no like, além das notícias que a gente traz aqui no Drops News, eu também vou fazer esses vídeos mais cauda longa, esse conteúdo mais frio que você pode ver em qualquer momento. Eu estou muito inspirado pelo canal Futura Sound Productions, que é o canal do Jorin Lee, um vídeo ensaísta americano que fala um pouquinho sobre a obra do Hideo Kojima e não tem tantos vídeos brasileiros falando a respeito dos Adventures que o Kojima já fez. O mais importante deles é o Policenauts, que eu vou mostrar para vocês o trailer e também a trilha sonora dele que são muito importantes. Vamos ver isso aqui, que isso aqui é muito legal para vocês entenderem. Esse aqui é o trailer do Policenauts para vocês verem como é que era esse jogo com gráficos bem mais simples. Vamos ver aqui um pouquinho. Dois mil e quarenta, olha só. Bem anime. O Policenauts, para vocês saberem, é o primeiro jogo que tem o famoso designer, tem um texto no Drops de jogos sobre ele, o Yoji Shinkawa. Os traços do Yoji Shinkawa de Policenauts vão depois definir a série Metal Gear Solid, em 1998. O Policenauts, para vocês? Os traços do Yoji Shinkawa de Policenauts, para vocês. Os traços do Yoji Shinkawa de Policenauts, para vocês. Os traços do Yoji Shinkawa de Policenauts Os�� flewm intois. Eles foramиты bem e estri,ты всего quatro anos... Os трёits não são tão para vocês... O que é o que é o que é o que é? A polis Porta, ela é física Você já vê nesse trailer a linguagem de anime, que é muito... depois vai se tornar recorrente aí na obra do Kojima. E o Police Nauts tem uma trilha sonora que você já ouviu em Metal Gear Solid em 98, mas é uma variação dessa música. Essa música aqui é muito popular nos players de YouTube. Dá uma olhadinha. Vamos falar um pouquinho de Police Nauts, que é esse jogo maravilhoso do Hideo Kojima. Muitos conhecem Kojima pela série Metal Gear e por Death Stranding, mas ele é autor e também diretor dessa obra-prima chamada Police Nauts e também vamos falar do jogo anterior dele, que é Snatcher. Na época os jogos Adventure faziam muito sucesso. Tínhamos Full Throttle, tinham Monkey Island, tinham muitos jogos interessantes pra PC e o Kojima fez uma migração do MSX e do Nintendinho para os PCs. Police Nauts é um jogo de 94. O primeiro lançamento do jogo foi feito pro PC 9821. Posteriormente, contudo, ele saiu pro 3DO, que era um console que o Kojima queria desenvolver pessoalmente. Depois, Playstation e Sega Saturn. Ele fez mais sucesso no Oriente do que no Ocidente. O gênero do jogo se encaixa numa Adventure Visual Novel. O gênero da narrativa, por sua vez, é o noir de ficção científica. Histórias de detetives solitários em mundos sombrios e sem esperança, mas com tecnologia avançada. Como referência, principalmente o Snatcher, ele traz o Blade Runner. O nascimento de Police Nauts, Hideo Kojima desenvolveu na Konami durante a produção de outro gamer, que foi o Snatcher de 1988. Muitos consideram, portanto, Police Nauts uma evolução do Snatcher, sobretudo pelo aprimoramento de melhorias técnicas de programação, que davam mais liberdade pra Hideo Kojima. Ao escrever o roteiro, o diretor se preocupou em criar um universo de ficção científica que fosse crível e não muito distante da realidade da década de 90. Com efeito, Kojima usou de inspiração notícias reais do que estava correndo no Japão naquela época. É uma trama de detetive, gente, é detetive espacial que o Police Nauts traz. Ele traz de protagonista o Jonathan Ingram, que é um policial, e ele também traz de notícias internacionais o Toyohiro Akiyawana, que foi o primeiro japonês a pisar na lua e entrou nos debates públicos das notícias. O enredo e a mecânica do game trazem aí os jogadores acompanhando a história do detetive particular e decadente Jonathan Ingram. Um dia ele recebe em seu escritório ainda na Terra a visita de sua ex-mulher, a Lorraine, que pede pra ele investigar um caso. Ingram não aceita de imediato, mas logo depois ela é assassinada, então não resta escolha pra ele a não ser entrar de cabeça nessa investigação. Dessa forma, o protagonista deixa o planeta Terra e vai pra uma estrutura habitada no espaço. Os Police Nauts são policiais do espaço. É essa premissa futurista do jogo. E justamente por conta disso, a gente tem ele relembrando no seu passado, o acidente que o deixou vagando no espaço sideral congelado por anos. É um jogo que lida com nostalgia, com diversos elementos que a gente bem conhece por aqui. Ao longo da história, passado e presente se conectam e esquemas sombrios envolvendo o Jonathan Ingram são revelados. Tudo isso é levado pelo jogador no estilo de point and click. E aqui eu tenho que frisar uma coisa muito importante desse jogo. Esse jogo é muito interessante pra você entender de onde o Kojima tira muitas ideias. A Meryl Silverberg, que depois vai se tornar uma personagem importante na franquia Metal Gear, ela nasce em Police Nauts. A ideia do Otacon, que é um viciado em animes, sai de Police Nauts. Muitos jogos do Kojima no gênero stealth vêm desses adventures que ele criou no passado. Por isso é importante cada vez mais as pessoas conhecerem esses jogos pra saber que o criador de Metal Gear não fez só Metal Gear. E ele fala um pouquinho disso nesse livro aqui que eu tô lendo. The Creative Gene, que é o livro sobre desenvolvimento do Kojima, mais na fase da Metal Gear Solid V e Death Stranding. Mas tem sim aqui sobre Police Nauts. E tem também os preconceitos de Kojima. Os personagens ainda são muito sexualizados. Os personagens negros ainda tem uma representação muito bizarra. mas o Kojima ele foi corrigindo isso com o tempo. A sexualização das mulheres continuou na franquia Metal Gear, mas depois em Death Stranding ele criou outros personagens que de fato quebraram um pouco essa barreira da sexualização e trouxeram mais pro realismo. É tudo point and click em Police Nauts. Os diálogos dão opção de resposta e itens são coletados de acordo com a resposta que o jogador dá. Alguns eventos e ação vão acontecer somente com determinadas escolhas nas cenas de tiroteio. É exigido do jogador que ele tenha agilidade ali pra lidar com todos esses conteúdos. E tem essa trilha maravilhosa além da dramatizidade toda do jogo. É um jogo que merece ser conhecido que merece ficar fora somente do... Ele tá muito restrito aos círculos orientais que o ocidente conheça mais. essa obra do Kojima também pra entender um pouco das loucuras e do gênio dele que são de fato muito marcantes. Fala galera! A gente vai fazer mais vídeos assim mostrando um pouquinho o passado dos desenvolvedores porque eles também estão conectados com as notícias que vocês veem lá no site Drops de Jogos. Tô fazendo alguns vídeos um pouquinho mais longos pra vocês ficarem por dentro aqui do nosso material. Consumam bastante o Drops News. Agora o Drops Debate que é a nossa live de reflexões, entrevistas e material exclusivo vão acontecer às segundas-feiras entre 3 e 4 da tarde enquanto nós temos o News Games na Rádio Geek às 9 e meia da noite de terça-feira além da parceria lá com Explorando Segredos e Mistérios. Gente, vida longa e próspera. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o nosso conteúdo. Bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo em outros horários. Gente, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!